Então, continuando o interrogatório do Sr. Roberto Teixeira, nessa minuta que foi encontrada no tabelionato, o tabelhão escrevente, acho que era o escrevente, afirmou aqui em juízo que diferente das outras minutas de escritura pública que ele fez a pedido do senhor do seu escritório, o senhor orientou a não enviar por e-mail para o seu escritório, que era para levar pessoalmente essas aqui. E depois o senhor teria comunicado que o negócio não tinha sido feito e que eles podiam descartar. O senhor se recorda de ter feito isso? Não, não tenho recordação disso. Agora, veja, todos os documentos que eu mando para esse escritório normalmente são documentos públicos. Eu não acredito que eu tenha feito tal recomendação, porque se ele faz, ele faz nos livros dele, nas minuto, ele faz nos livros dele. Então, isso aí é facilmente aferível. Não teria como você, aspas, esconder e também não teria por que eu iria dizer para ele não fazer dessa forma, esconder. Quando se faz uma minuta num cartório, é a maior demonstração de que você não está querendo esconder absolutamente nada, porque está publicizado, está lá dentro. Eles têm uma sigla, porque se você vai efetivar a negociação, é só lançar no livro depois. Mesmo o esboço de minuta? Mesmo? Porque não estava nem constando o nome dos compradores. Não vejo, mas deve ter algum númerozinho, dizendo assim, alguma sigla para poder dizer do que se trata. Então, o senhor nega que tenha dado alguma orientação que não fosse enviado por e-mail? Nesse sentido, com certeza, absolutamente. Absolutamente, não tenho por que. E o usual no seu escritório era que o cartório fazia, mandava por e-mail para vocês conferirem antes de lavrar? Todas as vezes que ele fazia as minutas, ele mandava para verificar se estava em ordem, se não tinha, para uma análise, para um check-up final. E depois vinha, nós dávamos a ordem no sentido de que era para lavrar. Até porque, veja, você tinha que verificar se as partes realmente iriam efetivar o negócio, marcar data, cada um vir com seus cheques, no caso, administrativos, para poder constar no corpo das escrituras. Então, isso é absolutamente normal. E se a gente for explicar uma coisa, eu faço direito imobiliário há muitos anos. Isso para mim é muito curial. Essas questões, esses atos, assim, são absolutamente comuns. Não digo agora, ultimamente, que eu tenho tido uma série de problemas físicos e não tenho tido tanta atividade, né? Mas isso para mim era, dia a dia, isso é comum, a coisa mais absoluta, absolutamente comum. Normalíssimo isso, dentro do direito imobiliário. Aliás, é uma coisa, por exemplo, ninguém vai para um cartório hoje assinar a escritura lá. Não existe mais isso. Todos os cartorários que eu conheço, todos, eles vêm ao escritório do advogado ou, no caso, de imobiliários, para poder levar a escritura. Isso é muito comum. Pelo Ministério Público? Sem perguntas, Excelência. Doutores, pelas demais defesas, fora do senhor Roberto Teixeira? Eu sei. Mas a senhora não é dele? Não. Ah, do Bulai. É. Pode só puxar o microfone, então. É uma pergunta bem simples. Boa tarde. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem. Doutor Roberto, uma pergunta simples. O senhor iniciou seu depoimento dizendo que tem uma relação muito próxima ao ex-presidente e então à ex-primeira-dama. Nesse contexto, o senhor também convivia com o senhor José Carlos Bulai? Conviver? Eu não diria que convivir com ele. Eu o conhecia muitas vezes quando o presidente estava com o Bulai, eu estava junto. Mas não era uma pessoa que eu pudesse dizer que ia na casa dele ou que frequentava a casa dele ou tivesse esse tipo de relação diretamente com ele. Era, digamos, por conta de amigos comuns. Perfeito. Então, até em razão disso, o senhor foi testemunha da relação que ele mantinha com o ex-presidente e com a ex-primeira-dama? Sim, eles tinham uma ligação, uma relação de amizade muito forte. Inclusive entre o senhor José Carlos e a dona Marisa? Entre o José Carlos e a dona Marisa, principalmente. Ah, então tá bem. Era só isso. Silêncio, obrigada. Satisfeito. Boa tarde, senhor Roberto. Marcelo Araújo, pela defesa de Alexandrino. Boa tarde. O senhor Alexandrino foi ouvido na semana passada e mencionou que teve duas reuniões com o senhor, uma no final de fevereiro e outra no início de março. Nessa segunda reunião, ele estava acompanhando o senhor Emir. O senhor confirma a existência dessas duas reuniões? As datas que o senhor falou, eu não saberia dizer. Eu repito aquilo que eu já respondi aqui em relação a essa reunião da forma que aconteceu. Só uma pergunta objetiva. O senhor recorda se era uma ou duas reuniões com o senhor Alexandrino? Eu tenho dúvidas. Eu me lembro perfeitamente de uma delas. Eu me lembro dessa, de uma delas, apenas, que eu tenho recordação. Como disse, lá se vão sete anos. Não, perfeito. É compreensível até pelo tempo. Um segundo ponto. O senhor recorda se essas contendas judiciais que envolviam o grupo Odebrecht, que o senhor representava o lado contrário, se elas duraram até o fim do ano de 2010, início de 2011? Não, elas terminaram antes. Elas terminaram antes. Antes, né? Contemporâneas. É contemporâneas. Eu não me lembro exatamente. Deixa eu ver. É, exatamente. Olha, o caso Vila Velha, que era esse caso do Rio de Janeiro, foi em 2009. O caso Petroplastique, que era no Rio Grande do Sul, foi em 2012. E também nós, houve também um trabalho que nós fizemos, na época, o Odebrecht, o Odebrecht, defesa, fez uma Joy Venture com uma empresa europeia, que era a Airbus. E nós representamos nessas tratativas a Airbus, defendendo o interesse da Airbus, nessa formação dessa Joy Venture. Isso foi em 2011. Sem mais perguntas, obrigado. Doutores? Nenhuma outra? O senhor tem perguntas? Eu sempre conheci você como advogado da área imobiliária. Foi dito pelo seu antecessor, quando depôs aqui, que você era especializado em direito aeronáutico. Explica um pouco para mim, porque eu não sabia. Eu conheço uma pessoa, chama-se professor Arruda Alvim. Ele diz o seguinte, o direito é fácil. O difícil é você ter o cliente. Então, quando você tem uma área que aparece a oportunidade, você estuda e se iguala aos demais. Eu também trabalhei no direito aeronáutico. Eu também trabalhei no direito aeronáutico. Nós tivemos bastante experiência nisso. Em algum momento, eu fui membro do Conselho de Administração da Transbrasil. Isso me deu uma certa intimidade com o direito aeronáutico. É isso. O seu sítio, aonde se localiza? Você disse que era perto do sítio. Então, meu sítio é Passagem, porque ele fica na cidade de Monte Alegre do Sul, a 130 km de São Paulo. Eu faço o caminho pela Ferdão Dias. Então, para eu ir até o sítio do Fernando, é um desvio, 3, 4 km para lá e volto para o meu caminho. É por isso que era caminho. Aproveita e passa. Você ia tomar cerveja com o presidente. Exatamente. Mas eu tomava cerveja, mas não dirigia, porque estava com o motorista. Muito bem. Nos conte rapidamente a respeito da sua atividade na ordem dos advogados. Você foi presidente da ordem de São Bernardo? Sim. Eu fui presidente da ordem dos advogados de São Bernardo, subseccional de São Bernardo, na verdade, durante dois mandatos. Eu fui vice-presidente, fui secretário, fui tesoureiro. Depois eu fui presidente da banca do exame de ordem do estado de São Paulo. E sempre, eu dediquei muito tempo da minha vida nessa atividade corporativa. E um fato importante, pelo menos agora até lembrando que nós estamos aqui numa vara criminal. Havia lá atrás, algum tempo atrás, quando não havia ainda defensoria pública, a obrigação que era impendida aos advogados para que, nomeado eles, nomeado dativo, você tinha a obrigação de atender o juízo, sob pena de você estar cometendo uma falta disciplinar. Então, eu me lembro que teve um encontro nacional de assistência judiciária. Eu fui autor de uma proposta que depois ficou conhecida como a primeira greve dos advogados. foi uma proposta no sentido de que a ordem desconsiderasse aquilo como falta grave. E aí, então, os advogados puderam não mais ser obrigados a atender as nomeações. E isso forçou o governo do estado a fazer o pagamento para os advogados, o governo com a ordem. Então, um dos causadores dessa, o provocador dessa situação, fomos nós. Eu estou satisfeito, senhor, se a senhora tem alguma coisa. Me picou bem pouca coisa. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Então, Roberto, antes dessa, toda essa operação na Lava Jato, esse processo, antes disso tudo, o senhor tinha consciência de um possível cartel das grandes empreiteiras do país teriam loteado obras na Petrobras? O senhor tinha alguma noção disso? Não tenho a mínima noção. A mínima noção. Absolutamente. Até é bom dizer o seguinte, as pessoas confundem muitas vezes porque eu sou amigo do presidente e pensam que só tenho ele como cliente no escritório. Eu tenho listado no escritório, ao longo dos meus 50 anos, 1.100 clientes. Então, quando as pessoas me procuram como advogado, não estão procurando só por conta dos interesses que poderiam, eventualmente, interessar ao presidente. Então, para deixar claro, durante todo o período em que o Lula exerceu a presidência, eu não entrei uma única vez na Petrobras, não dei nenhum telefonema nem para o jardineiro e nem para a secretária. Ele não recebi de lá também. Ele tinha 35 ministérios. Eu não entrei em nenhum deles, à exceção de dois, porque fui chamado, procurado pelo ministro do Trabalho e ministro da Previdência por conta de uma pendência da Varig. Porque eu era advogado junto à Varig, de interesse de um grupo junto à Varig. Fora isso, eu não pus aos pés em absolutamente nenhum desses ministérios. Então, eu fui uma pessoa que, a despeito da amizade, eu estive sempre fora desse círculo de poder. O Palácio do Planalto, o senhor frequentava? De quando em quando, algumas vezes, me dignou de ter me convidado. Eu fui lá, proibido de falar de política, apenas para passar um final de semana. Só isso. O senhor sabe dizer, conhece, tem conhecimento de alguma possível relação indevida entre o ex-presidente e Aldebrecht, o senhor Emílio Aldebrecht? Não, não tem a... Relação indevida, primeiro, eu sou testemunha, quer dizer, eu sou testemunha do caráter e da lisura com que o presidente Lula sempre agiu na vida inteira. Eu tenho exemplos e exemplos na vida inteira. E, então, quando se fala assim, você usou uma expressão, essa relação o que mesmo? Indevida. Indevida. Eu não conheço absolutamente nada nesse sentido. O senhor sabe se existia algum motivo, o senhor conhece, alguma razão, para Aldebrecht, por acaso, querer se esconder, que ela fazia obras no sítio? Também não sei. Não sei a razão pela qual eles quisessem se esconder, não tenho ideia. Nessa reunião com o Alexandrino, por mim foi falado alguma coisa nesse sentido? Não, porque foi diretamente consultado, foi uma consulta jurídica direta e objetiva em relação à questão dessa documentação, como documentar, em relação a essa questão da averbação. E foi respondido e pronto. Só para encerrar, o senhor sabe qual foi a extensão da obra realizada no sítio? O que foi feito? Valores? Eu nunca pernotei naquele sítio. Eu nunca participei de festas, churrascos, absolutamente nada. Então, não tenho, não conheço essa extensão, como você pergunta, destas obras. Eu estou satisfeito, senhoras e senhores. Obrigado. Serrado, então.